Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser de uma tulipa feita em EVA super fácil de fazer, tá? Então, ó, você vai precisar de um pedaço de EVA com 14 por 8 e aí você vai passar cola bem aqui na pontinha e vai fazer isso, ó, vai emendar aqui, tá? Deixar bem certinho aqui, grudadinho. Aí eu vou fazer com esse branco aqui, ó, já trouxe um aqui coladinho pra vocês verem. Depois que eu fiz isso, vou deixar ele aqui, eu vou usar esse fitilho aqui, ó, pode ser um barbante, pode ser o que você quiser, tá? Nós vamos tá amarrando. Você pode tá fazendo com a cola quente também, mas eu vou tá fazendo amarrando, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, ó, eu pego aqui com os dois dedos e faço isso, ó, faço isso, tá vendo? Vai ficar assim, aí eu empurro essas pontinhas aqui tudo pra dentro, ó, tá vendo, gente? E segura, aí vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, aí você vem aqui, ó, segura, não solta, coloca aqui, ó, o seu fitilho, que soltou meu nozinho que eu tinha dado, coloca aqui, ó, nós vamos amarrar, tá? Isso aqui é um jeito de fazer, mas se você quiser tá fazendo com cola quente, você faz também, só que eu tentei fazer com cola quente, eu achei mais trabalhoso, eu achei assim bem mais fácil, ó, aperta bem, dá outro nozinho, mas você pode tá usando a cola quente também, tá, gente? Se você quiser assim, mas eu achei bem mais fácil e bem mais rápido também, e ficar colando aquelas pontinhas, aí, solta aqui as pontinhas, opa, aí ficou assim, ó, agora nós vamos tá virando, tá, gente? Você vai vir aqui, ó, com cuidado, bastante, cuidadinho, gente, pra não descolar, e vamos fazer isso, ó, você vai empurrando, que é esse lado aqui, que é o lado da nossa flor, e vamos colocando o dedo assim, ó, e vamos abrindo aqui essas dobrinhas aqui, tá? Mais que você conseguir abrir, vamos fazendo assim, ó, aqui é a parte de baixo da nossa tulipa, gente, é muito prático de fazer assim, desse jeito, super prático mesmo, amarrando, eu preferi usar cola, ó, aí ficou assim, tá? Aqui, você pode tá usando essas lãzinhas aqui, ó, acho que é na acrílica que fala, mas se você não tiver, você pega algodão e coloca algodão, ó, só colocar algodão aqui dentro, ó, coloquei algodão, três bolotas de algodão, já foi o suficiente, agora sim, nós vamos tá usando a cola quente, tá, gente? Ó, nós vamos fazer aquele mesmo processo, que faz assim, ó, é fácil, é só pegar assim, ó, e fazer isso, tá? Vamos fazer isso aqui, ó, deixa eu tentar deixar bem certinho, empurra, vai ficar assim, ó, tá? E agora, nós vamos tá colando aqui, tá? Então, eu vou passar cola quente aqui, ó, aí cola essa partezinha aqui, e nós vamos colando assim por parte, tá, gente? Pra não dar erro, né? Passar cola aqui, cola aqui, Seguro, Passo cola aqui e aqui, tenta colar essas duas partes aqui já junto. Só vim juntando assim, ó, tá? Segura bem, pra poder ficar bem coladinho. Passar um pouquinho mais de cola aqui no meio. Tá vendo, gente? Por isso que aquela parte lá de baixo, eu achei bem mais fácil fazer daquele jeito. Você pegar e amarrar, em vez de tá colando. Segura bem, fica bem coladinho, se ficar alguma partezinha aberta aqui, você taca ali um pouquinho de cola e fecha, tá? Vai fechando bem direitinho. Aí, você faz com calma, né? Sem pressa. Aqui, eu não gosto que o vídeo fica muito longo. Gente, ó, sua tulipa já tá pronta. Aí, eu vou pegar uma pérolazinha aqui e vou colocar aqui no meinho, tá? Você pega uma meia pérola, pegar essa pequenininha aqui, dá pra fazer um acabamentozinho aqui. Olha, gente, que fofinho que tá ficando. Coloquei a meia pérola aqui. Aí, agora, nós vamos precisar de um palito. Esse palito aqui, ó, eu pintei com tinta guache, mas você pode tá forrando com EVA, com fita de cetim, com aquela fita floral, tá? Com qualquer fita que você tiver em casa. Aí, vai fazer um... Vai rodando assim aqui, com cuidado, bem no meinho. Ó. O próprio palito. Já fez um buraquinho, né? Aí, eu vou passar cola. Vai ficar mais seguro, né? Passa cola quente, aí vem aqui e vamos rodando com cuidado, tá, gente? Pra não destruir a sua tulipa. Olha, gente, olha isso. Que fofinha que fica. Tá vendo? Aqui eu tenho que passar um pouquinho mais de cola, né? Aí, ficou assim. Aí, eu vou tá fazendo um lacinho. Eu cortei uma tirinha com um centímetro por quinze. É muito fácil, ó. Você vem aqui, faz isso. Um lacinho simples, tá, gente? Mas, também, lembrando vocês, pode ser um lacinho de cetim. Pode ser o que você... Deitinho que você quiser fazer. É que eu gosto de fazer... Tudo bom. Com EVA. Mas, eu também uso, tá, gente? Outro tipo de material. Ó, ó. Tá vendo? Fica um lacinho assim, simplesinho. Vai ficar bonitinho, ó. Tá vendo? Aí, eu vou tá colocando aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Aí, gente. Vou passar cola quente aqui. E vou tá... Colando bem aqui em cima, ó. Ó, bem aqui em cima. Vou pegar uma meia pérola também agora. Aí, eu vou pegar uma meia pérola que eu tenho essa daqui, ó. Tá? Mas, pode ser qualquer meia pérola que você tiver em casa, né, gente? Como eu tenho essa aqui fofinha, vou tá usando essa. Só pra dar uma decoraçãozinha a mais aqui no lacinho, né? Pra não ficar tão... E aí, ó. Ficou assim a tulipa. Super fofinha. Super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Essa tulipa em EVA. Super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.